Oi pessoal, tudo bem? Desculpa, nós tivemos problemas técnicos aqui, mas espero que agora dê bom. Bem, o Edu vai continuar aqui, de onde ele parou, tá bom? Qualquer coisa vocês podem mandar aqui perguntas que a gente vai guardar para fazer para ele, tá bom? Uma boa palestra a todos e mais uma vez, desculpa. Imagina, o probleminha técnico sempre acontece. Então, só retomando a apresentação, o safari foi a inspiração maior dele, surgiu na África do Sul, nessa região do Sabsense, que fica uma área privada ao lado do Parque Nacional Kruger, que é um parque muito famoso para safari de vida selvagem, e a área do Sabsense, ela era um de produtores de... tinham criações domésticas, várias fazendas pequenas, com cercas, mas eles tinham muitos problemas com predações pelos grandes carnívoros, por leões, leopardos, cheetahs, cachorros selvagens africanos, e esses proprietários acabavam matando esses animais em retaliação, mas teve um deles que seguiu o caminho inverso, ao invés de matar esses animais, ele passou a segui-los, ele notou que tinha principalmente uma fêmea de leopardo, que frequentava a propriedade dele, e ele começou a seguir ela, até ela se acostumar com a presença dele, até ela perceber que ele não representava nenhuma ameaça, então ela se tornou habituada, né, então esse é o termo que a gente utiliza, habituação, não significa domesticar o animal, ele simplesmente não te vê com uma ameaça no ambiente, você pode observá-lo, né, à distância, no seu habitat litoral, desenvolvendo seus comportamentos naturais. Então essa fêmea habituada de leopardo, né, o leopardo até então era uma espécie muito difícil de se ver na natureza, acabou atraindo muitos turistas, fotógrafos, equipes de filmagem, e esse proprietário começou a ganhar muito dinheiro com isso, o que chamou a atenção dos vizinhos que passaram a fazer a mesma coisa, então pararam de matar esses grandes predadores, que passaram a trabalhar com ecoturismo, então hoje em dia nessa região existem cerca de 24 pousadas, é uma área relativamente pequena, e que é o melhor lugar do mundo para se ver leopardos em vida livre, então essa é uma imagem de lá, inclusive com o carro Dolondolose, né, que foi a primeira pousada nessa região. Então por que, ah, então o Mário trouxe essa inspiração da África do Sul, mas por que ele escolheu as onças pintadas, né, lógico, tem um paralelo muito claro, né, entre onças pintadas e leopardos, mas também porque as onças pintadas são animais que possuem ameaça de extinção, né, que estão em risco de extinção, que foram muito caçadas, principalmente ali até a década de 70, mais ou menos, tem uma informação de um navio que estava indo para os Estados Unidos, entre 1968 a 1970 foram 31 mil peles de onças pintadas exportadas somente para os Estados Unidos nessa época, então é muita coisa. Historicamente, até hoje acontece, né, muitas pessoas matam as onças porque, enfim, os homens se sentem mais machos ou se sentem mais corajosos, né, um ato de bravura matar um grande predador, que é uma grande besteira, mas isso ainda acontece. Hoje em dia, uma ameaça crescente também tem sido a medicina tradicional chinesa, né, então a mesma coisa que eles fizeram com os tigres, né, que liberaram a extinção, hoje em dia eles têm voltado os olhos para as onças pintadas, então várias partes de onças como ossos, dentes, têm sido enviados à China como remédio, o que cientificamente também não tem comprovação alguma, e em alguns países, principalmente na Bolívia, né, você vê em grandes feiras ao ar livre produtos com itens de onças pintadas sendo vendidos ao céu aberto, né, então couro, presas, garras, então vários outros itens, é muito, chega a ser banal até o quanto isso é explícito em alguns países. E a questão do conflito, né, a onça pintada convive com o gado no Pantanal há quase 300 anos, então o gado aqui no Pantanal é uma criação extensiva, então você tem o gado solto por grandes extensões de terra, e o gado acabou se tornando também um dos itens alimentares de algumas onças pintadas, de alguns indivíduos, e isso acaba gerando conflito com os pecuaristas e com os peões. Isso é um problema também que a gente está iniciando uma frente para resolver. Então as onças pintadas, principalmente por conta da perda de hábitat, da caça, e alguns outros fatores, ela já perdeu mais da metade de sua área de distribuição original, então ela ocorria nessa área aqui em verde claro, hoje em dia ela está restrita nas áreas em verde escuro, isso mostra o quanto o Brasil também é importante para a conservação da espécie. Mas quando você dá um zoom no mapa do nosso país, você vê que a situação da onça pintada não é tão favorável assim. Então dos Pampas, aqui no Pampa, por exemplo, no sul, ela foi completamente extinta, inclusive tem um amigo meu, Fábio Mazin, que é um dos melhores ecólogos que eu conheço, ele fala que as onças pintadas provavelmente ocorriam em densidades semelhantes ao do Pantanal, lá no Pampa, e hoje em dia não tem nenhum indivíduo vivo. Na Mata Atlântica, que é essa área aqui em verde, ela ocorre somente nessas manchas em verde mais escuro aqui, então nessa região aqui no Pontal do Paranapanema, região do Iguaçu, e aqui na Serra do Mar principalmente, e algumas populações extremamente isoladas. Caatinga também, mesma situação, populações bem isoladas aqui no bioma, então ela também é criticamente ameaçada de extinção aqui. Cerrado, no Brasil Central, populações um pouco melhores, mais, mas também já entrando num estágio de isolamento, principalmente por conta do avanço do desmatamento no bioma, e aí sim a Amazônia e Pantanal com populações mais saudáveis da espécie, principalmente a Amazônia, por conta do tamanho do bioma, e também a Amazônia liga aqui com países vizinhos, que também possuem altas densidades de onça. E a onça-pintada também foi escolhida há alguns anos como símbolo da biodiversidade brasileira, e inclusive foi escolhida o dia 29 de novembro como data comemorativa da espécie. Então, o safari iniciou com essa proposta voltada mais ao ecoturismo, então aqui é uma foto que a gente tirou aqui, com os carros do safari, o carro do refúgio ecológico Caimã aqui no fundo, vendo duas onças completamente tranquilas, em liberdade, então, esses foram os grandes resultados da habituação, que foi feita com muito trabalho de campo, muito monitoramento, utilizando várias técnicas, e a partir disso a gente conseguiu, a partir dessas observações, conseguir muitos dados sobre esses animais em vida livre, então muitas informações que se tinha para a onça-pintada em cativeira, hoje em dia a gente consegue obter com animais em liberdade. Aqui são as taxas de avistamento, só para vocês entenderem também a evolução desse processo da habituação de onças-pintadas aqui. A gente começou em 2011 o projeto, mas ainda mais para o final de 2011, 2012, ainda organizando um pouco, em 2013 começamos a coletar dados um pouco mais, de forma mais ordenada. Então, em 2013 a gente teve 138 encontros com onça-pintado ao longo do ano, em 2019 chegamos a 905. No passado, por conta da pandemia, tivemos uma redução do esforço de campo, redução de custos, redução de equipe, parte da equipe passou a trabalhar em home office, então caiu consideravelmente o número de encontros por conta disso. E eu queria enfatizar aqui também a importância da ciência cidadã. Então, todos esses dados não são encontros que o onça-fari teve, são encontros que ocorreram dentro da Caimã, então, que todos aqui reportam para a gente. Então, seja o funcionário da manutenção, seja o peão que está manejando o gado no campo, então, todo mundo contribuindo para gerar esse tipo de informação que a gente consegue trabalhar. Então, isso é muito importante, é uma ação extremamente coletiva. Aqui um gráfico só para ilustrar o número de onças que nós registramos por diferentes métodos ao longo desses anos. Então, em 2013 foram 19 onças identificadas, 19 indivíduos de onça contada. Em 2020, apesar de um esforço menor de campo, apesar de uma equipe mais reduzida, a gente conseguiu identificar 78 animais, tanto em armadilhas fotográficas como em avistamentos. E somando, hoje em dia a gente já totaliza 185 indivíduos diferentes de onças pintadas desde 2011 até agora. E agora também nós estamos trabalhando em uma área vizinha, vizinha de cerca, literalmente, e lá também temos identificado outros indivíduos, então esse número hoje em dia é até maior. Algo bem legal que também é feito na África e que a gente tem conseguido desenvolver aqui é acompanhar as gerações de onças pintadas. A Esperança, que é essa lindona aqui, ela é uma das principais onças do projeto, é a onça símbolo do projeto, conhecida desde o começo, foi uma das primeiras onças a serem habituadas, e hoje em dia a gente já está na quarta geração da família da Esperança. Então ela é uma mãe super, muito bem sucedida, gerou vários filhotes com sucesso, seus filhotes tiveram outros filhotes, e, enfim, hoje em dia ela já é bisavó. Então o Safari teve essa proposta mais voltada ao turismo no início, mas a gente se deu conta também que só o turismo não seria suficiente para a gente fazer frente às ameaças que essas espécies enfrentam, em liberdade, em vida livre, é desmatamento, é caça, são várias coisas, então nós criamos outras cinco frentes de trabalho, estamos criando até uma sétima, que deve sair recentemente, então voltada à ciência, voltada ao desenvolvimento socioeconômico local, com as comunidades dos locais onde a gente trabalha, nossa frente de educação, então envolve isso que eu estou fazendo agora, palestras para várias pessoas, os livros que a gente publica, as nossas mídias sociais, nossos canais do YouTube, enfim, tudo que chega, tudo que a gente transforma em informação para atingir diferentes públicos, diferentes audiências, a nossa frente de reintrodução, inclusive semana passada, foi a temática principal das nossas mídias, para quem acompanha as páginas do Safari, deve ter acompanhado lá, e a nossa frente de florestas também, que é uma das frentes mais recentes, que consiste basicamente, ou em fazer parcerias com proprietários de terra, para que eles mantenham suas áreas preservadas em pé, ou formar grupos de investidores para aquisição de grandes áreas, de grandes extensões de terra, que têm grande interesse ecológico, áreas de conexão entre populações, corredores ecológicos, então é uma frente que está desenvolvendo super bem, e trazendo resultados muito grandes. Então aqui o mapa do Brasil, dividido nos seis biomas, o Safari hoje atua em quatro dos seis biomas, na Amazônia, na pousada Taimassu, na divisa do Mato Grosso com o Pará, a nossa base mais antiga, aqui no Pantanal, que é a Caimã, já desde 2011, ano passado começamos um projeto no Refúgio da Ilha, também aqui no Pantanal Sul, e uma das áreas adquiridas, através do Safari Forest, foi a Fazenda Santa Sofia, que foi adquirida também, e hoje está sobre gestão do Safari, que é uma área limítrofe, aqui a Caimã, no Cerrado a gente atua na pousada trijunção, especificamente com os lobos guarás, ou principalmente com os lobos guarás, mas também a gente tem interesse em onça pintada e pumas, no Velotitá, em Mojiguassu, aqui nessa transição entre Cerrado e Mata Atlântica, mas está dentro do bioma Mata Atlântica, e ano passado também começamos um projeto super bacana, lá no Legado das Águas, na região ali de Itapiraí, no interior de São Paulo. Então, o nosso primeiro passo para fora da Caimã, foi para o Cerrado, trabalhando com uma espécie, outra espécie icônica da nossa fauna, que é o lobo guará, que é o maior canídeo sul-americano, e foi muito legal, deu um resultado muito rápido, então aqui, a região onde a triunção está localizada, na tríplice divisa de Minas, Goiás e Bahia, a gente começou o projeto no final de 2018, e já no ano seguinte conseguimos quase 250 avistamentos, então foi uma espécie que a gente conseguiu habituar de forma muito mais rápida, um porque a gente aprimorou os métodos ao longo dos anos com as onças pintadas, e outro porque o lobo também tem um comportamento um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, e a gente conseguiu ótimos resultados na habituação. Então o lobo guará, como eu falei, é o maior canídeo da América do Sul, só ocorre no subcontinente, e é muito interessante, esse é um mapa um pouco técnico, mas ele é bem legal, porque ele mostra aqui, nessa parte mais escura, onde ocorre o bioma cerrado, e na área listrada, que é a ocorrência do lobo guará, então é um match quase perfeito da ocorrência do lobo, para mostrar o quanto ele depende do cerrado para sobreviver. Ele é classificado mundialmente como quase ameaçado de extinção, e foi escolhido também ano passado, se não me engano, para estampar a nota de 200 reais do Bando Central. Então a gente espera também que esse reconhecimento se reflita em maiores benefícios para a conservação da espécie aqui no Brasil. Então os lobos guarás, eles têm várias ameaças recentes, nem tudo são flores, então eles enfrentam muitos problemas, como atropelamentos, em alguns lugares é muito comum, contato com animais domésticos, principalmente com cachorros, essa aqui é uma foto que a gente tirou de um lobo, um filhote de lobo guará que a gente capturou, com sarna, provavelmente sarna demodéssica, então vinda de contato com cachorros domésticos, na verdade não eram nem domésticos, eram cachorros ferais, que formavam bandos nessa área, que além de perseguir os lobos guarás, ainda transmitiam várias doenças. E as mortes, por várias questões, sejam elas porque eles são acusados de predar galinhas, aves de criação, então as pessoas acabam atirando, ou envenenando esses animais, eles são muito atropelados dentro de lavoura, por maquinários agrícolas, esse daqui, por exemplo, a gente achou só o esqueleto dele dentro de uma lavoura de milho, mas a gente não sabe qual foi a causa da morte. E são animais que eventualmente utilizam essas áreas em busca de presas. Então, as perspectivas para a espécie, elas não são das melhores, então se espera uma redução maior do que 30% nos próximos 21 anos, que se representam em três gerações de lobo guará, então mais um dos motivos pelo qual a gente escolheu essa espécie para trabalhar também. Agora eu vou entrar um pouquinho quanto aos métodos de como a gente coleta os dados que eu vou apresentar para vocês. Então, o tracking, o rastreamento, que é seguir as pegadas dos animais, então isso é uma técnica milenar, inclusive ela foi extremamente importante para a espécie humana e nos primórdios, principalmente no continente africano, capacidade de rastrear na época dos caçadores e coletores. Em muitos lugares da África ainda se faz, se utiliza muito dessa técnica, seja ela para caça mesmo, de subsistência, ou mesmo para localizar os animais para turismo, então a gente emprega isso também. As pegadas, elas trazem várias informações, não só pegadas, como outros vestígios, por exemplo, essa pegada aqui, nitidamente, é de um macho, então a gente sabe que um macho grande, um macho adulto, passou por ali, as pegadas das fêmeas são um pouco menores, a gente pode também ver fêmeas com filhote, através das pegadas, então são, trazem uma riqueza de informações. Mas é importante ressaltar que a gente não vai atrás das onças a pé, para evitar qualquer risco para ela ou para a gente, então a gente segue, pega mais ou menos a direção dessas pegadas e depois acompanha elas de carro. Predações, foram cruciais também para a gente entender, principalmente as onças pintadas, e nesse sentido, os urubus, principalmente os urubus de cabeça preta, foram essenciais para a gente encontrar as carcaças predadas pelas onças pintadas, então aqui é o caso do Juju com um patizinho na boca. Armadilhamento fotográfico, então as câmeras traps, elas são extremamente importantes para a gente, são uma das ferramentas cruciais do nosso trabalho, porque elas são ativadas por calor e movimento, e funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e captam tudo que passa na frente, então nos traz uma riqueza de informações muito grande. então vários vídeos legais como esse daqui, por exemplo, aqui da Caimã, esse é o magrão dos machos que a gente monitora, que tinha acabado de caçar um queixada, que é uma das principais presas silvestres da área, você pode ver que ele está molhado, então possivelmente ele caçou esse animal perto da água, tem um açude um pouquinho mais atrás aqui, então super legal esse registro. Aqui lá no cerrado, na tradução, a nossa fêmea aqui é enhorinhar com um filhotinho, é muito difícil de ver filhote em vida livre, então nesse caso aqui as Camelotraps ajudam bastante a gente identificar tamanho de ninhada e como esses filhotes estão se desenvolvendo, aqui mais um registro da trijunção, super legal, aqui passou a lua, que é uma das onças que a gente monitora, acompanhada de uma filhotona melânica, então onça preta que todo mundo fala, é a mesma espécie que a onça pintada, e esse vídeo deixa bem claro, passou a mãe pintada na frente e essa jovem filhotona melânica acompanhando. Então uma das técnicas que a gente também utiliza são as capturas, então no caso das onças pintadas a gente vê os lugares que elas mais passam através das câmeras traps e colocamos uma armadilha que a gente chama de laço, que é uma técnica super segura, utilizada, segura, que se siga vários critérios de segurança e atenção ao equipamento, experiência da equipe e a gente sempre traz o nosso veterinário que é o Juárez, o Juárez está a captura com a gente desde o início do projeto em 2011 e a gente tem sido muito bem sucedido nas capturas das onças pintadas para a colocação dos rádios escolares. Então aqui é um exemplo, é uma trilha, vocês podem ver que a gente limpou bem, deixou a trilha bem nítida, as onças evitam pisar em galho seco, as folhas secas, então elas vão escolher essa área mais limpa e o laço ele fica completamente escondido no chão, então a onça pisa, nem sabe o que aconteceu e esses laços eles são, eles ativam o transmissor, quando eles são disparados, então a gente checa essas armadilhas de hora em hora à distância e quando essa armadilha está disparada, a gente já mobiliza a equipe e tenta chegar o mais rápido possível nesses locais de captura, então o animal não passa mais do que uma hora, uma hora e meia preso na armadilha, então depois a gente chega lá, faz todo o procedimento anestésico, com o dardo e depois a gente começa a trabalhar. Com os lobos, o laço também pode ser eficiente, mas um método mais eficaz para a captura dessa espécie são as armadilhas box, que a gente chama, que são essas aqui, a gente coloca uma isca, um bacon, um pedaço de frango, alguma coisa, e tem uma plataforma no fundo e também tem uma isca pendurada aqui, se o animal puxa a isca ou pisa na plataforma, essa porta se fecha e acaba capturando os animais. E os lobos são muito tranquilos para esse tipo de captura, eles ficam muito relaxados lá dentro, ainda mais depois de comer um franguinho, comer um bacon, eles acabam relaxando, várias vezes a gente chega lá, eles estão deitados, super calmos, e a gente sempre deixa uma armadilha fotográfica apontada para entender o comportamento da espécie dentro da armadilha, e eles sempre são muito tranquilos, eles só ficam mais agitados mesmo quando a equipe está se aproximando para fazer a anestesia. E quando a gente captura um desses animais, a gente tenta extrair o máximo de informações e amostras possíveis para questões científicas, para entender questões de saúde do animal, questões de genética, questões de tamanho, são várias informações, então a gente coleta todos os ectoparasitas, sejam bernes, bicheiras, carrapatos, a gente coleta sangue para vários tipos de análises, hemograma, tipagem sanguínea, doenças relacionadas ao sangue, tira todas as medições de todo o corpo do animal, do tórax, da cabeça, dos caninos, e tanto com onças quanto com lobos guaraz, aqui um procedimento com lobos, e sempre que possível também a gente tenta convidar a comunidade local para presenciar esse procedimento, para eles entenderem melhor o que a gente faz, ou a gente convida os hóspedes também que estão visitando as pousadas, como nesse caso aqui, que a gente, acho que faz parte dessa sensibilização, dessa educação ambiental, eu acho que isso é super importante. E quando a gente coloca o colar nos animais, a gente, os colares que a gente utiliza, geralmente eles têm dois componentes, um deles é o VHF, que é um pulso, que o colar emite, que a gente consegue captar com um receptor e uma antena, e então sempre quando a gente está andando em campo, a gente está com esse receptor ligado, e se tiver algum animal com o colar por perto, o receptor vai bipar, e aí a gente utiliza essa antena unidirecional aqui para encontrar esses animais no ambiente. Então esse é um monitoramento diário que a gente faz, seguindo esse sinal VHF. e também o componente GPS, que foi uma tecnologia incrível para a gente entender muitos aspectos de várias espécies que a gente não conseguia às vezes nem ver em vida livre, né? Hoje em dia a gente tem uma riqueza muito grande. Por exemplo, os colares que a gente coloca, a gente acessa lá uma plataforma online, o nosso login e senha, vai ter uma lista dos animais que tem colar, a gente escolhe o animal que a gente quer, a gente escolhe o período de tempo que a gente quer, no caso aqui eu selecionei de 1 de dezembro de 2019 a 1 de janeiro de 2020, então um mês de dados, e aí ele me dá todas essas informações. Cada pontinho amarelo desse aqui é uma hora da vida da onça-fera, então ao longo de um mês ela ocupou toda essa área aqui. Então dá para a gente responder várias questões como que esses animais eles usam mais áreas de mata, mais áreas abertas, onde eles descansam, onde eles buscam comida, isso é bem legal. Interessante falar que esses dados eles não chegam em tempo real, então a gente recebe essas informações uma ou duas vezes por dia, mas às vezes dá problema no colar, o colar não consegue fazer contato com o satélite, e a gente acaba ficando às vezes mais de uma semana sem receber informações, mas quando elas chegam geralmente elas veem os dados todos retroativos, então a gente consegue aí ter acesso a essas informações. Um a gente coloca também nos colares geralmente um sistema drop-off, que ele desprende automaticamente, então ele tem como que um cronômetro interno, que quando ele zera o colar solta do pescoço do bicho sem a gente precisar recapturar esse animal de novo. Então facilitou bastante também a recuperação do equipamento e um colar que não tem funcionamento no pescoço do animal, não tem valia também, ele não tem função. Então várias dessas questões relacionadas à movimentação, relacionada à ecologia, à saúde dos animais, a gente transforma em artigos científicos, e dos artigos científicos a gente também tem buscado dividir essas informações numa linguagem muito mais acessível a todos os públicos para que eles possam saber o que a gente tem feito, entender um pouco melhor essa relação. Não sei se você quer dar uma pausa para alguma sessão de pergunta, Alexia, ou se a gente continua. Bem, tem poucas perguntas por enquanto, se você quiser posso fazer já. Acho que tem só uma aqui. Acho que vamos fazer, vamos responder essa pergunta que a gente já entra em grena aí nessa parte das onças pintadas. Ok. A Ináê Batista perguntou se há alguma explicação para eles, os lobos guarazes, ficarem tão calmos quando são capturados por essa armadilha. Eu acho que foi aquilo que você falou, né, que eles acabaram de comer um franguinho. Acho que tem muito do comportamento natural da espécie, os lobos guarazes, no geral, eles são um pouco mais tranquilos, e é muito interessante isso porque é muito difícil capturar uma onça pintada nesse tipo de armadilha, ou uma onça pintada, ou uma onça parda, mas se captura, as raras vezes que captura, a gente nunca aconteceu com a gente, mas eu já sei por outros projetos, o animal, meu, ele se bate demais lá dentro, porque gato é um bicho muito mais elástico, muito mais, tem um comportamento um pouco mais agressivo. Já os lobos, eles comem, ficam mais tranquilos e dentro da armadilha também eles têm muito espaço para se locomover, de fazer a volta, de ficar tranquilo, então a gente tem muito a ver mais com o comportamento natural deles do que com qualquer outra coisa. Tem mais uma aqui agora, também feita pelo Altemar Bezerra, que ele perguntou se é possível fazer iniciação científica num safari. A gente, ano passado, eu orientei uma, co-orientei, perdão, uma aluna, mas ela estava com dados, ela tinha dados de fora, da Serra da Mantiqueira, com felinos de pequeno porte, mas que não foram dados daqui. Mas acho que tudo vale de entrar em contato, ver qual é a proposta, ver qual é a ideia, inclusive no final dessa apresentação, vou deixar aqui meu contato para quem quiser trocar uma ideia ou tirar alguma dúvida também. Então, eu super agradeço pelas perguntas. acho que dá para dar continuidade, né, Alex? Isso, dá sim. Acabaram de perguntar outra coisa aqui, vou aproveitar. A Juliana Carraro perguntou se quando o colar se solta, o animal não tenta destruí-lo. Não, geralmente não. Acho que é, acho que ele leva um susto, imagino eu, a gente nunca viu o colar se desprendendo na hora, então é difícil de responder isso. mas acho que ele mais leva um susto ali porque ele é quase um sistema de explosivos que tem ali dentro, né, quando ele desprende, mas acho que ele vira as costas e vai embora mesmo. Pelo menos a gente nunca encontrou um colar que desprendeu do pescoço que estava destruído, até porque os colares eles são muito resistentes, né, é difícil deixar esse tipo de marca, eles são muito protegidos, tem uma camada extra de resina que talvez marcas como essa não fiquem marcadas no colar. O resto aqui é só elogio, adorando a apresentação. Que bom. Então, bora falar um pouquinho de onça-pintada? Bora! Uhul! Bem, então, as onças-pintadas foram a primeira espécie que a gente começou a trabalhar dentro do onça-fari, e até pelo fato da gente trabalhar com onça desde 2011, a gente vai ter um volume de informações muito maior sobre onças do que sobre lobos guarás, que são mais recentes, desde 2018, mas vai ter bastante coisa legal sobre lobos mais adiante também. Então, as onças-pintadas, elas têm a fama de serem muito territorialistas, de serem muito agressivas, de não se tolerarem, mas ao longo desses anos a gente vê que não é bem isso, eles têm uma sobreposição muito grande. Aqui é um mapa ilustrativo, na verdade, de várias onças que tiveram colar, machos e fêmeas, e vocês podem ver que é uma sobreposição espacial, ela não é temporal, nem todos esses indivíduos foram monitorados ao mesmo tempo, mas é só para mostrar isso mesmo, do quanto essa sobreposição de áreas de vida é intensa nas onças-pintadas. Um dos exemplos que eu acho superlegal de trabalhar é a questão das carcaças, então aqui você tem quatro onças pintadas no entorno da carcaça, você vai ter uma fêmea com dois filhotes aqui esperando a vez para comer, enquanto esse macho adulto aqui está se alimentando. Aqui também uma outra cena, aqui você já vai ter cinco onças pintadas na mesma carcaça, compartilhando, algumas questões de compartilhamento de carcaças, elas têm relação com tolerância mesmo, mesmo animais que não têm parentesco genético acabam compartilhando carcaça, se toleram, há um artigo de Pumas falando sobre isso que é muito legal, os autores dizem que se o recurso alimentar é muito grande, muito abundante, e o animal que matou não vai conseguir comer aquilo tudo, compensa mais ele a tolerar a presença de um outro animal do que ele se expor a uma briga, acabar se machucando, se ferindo, quem sabe até morrendo. Nesse caso aqui, em que tinham essas cinco onças, a tolerância era mais referente ao parentesco, então você tem várias gerações de onças, você tem uma mãe, você tem a filha dela, os netos, os irmãos, então é uma grande bagunça, a gente já viu até sete onças juntas na mesma percaça, eram cinco machos adultos que não tinham parentesco, duas fêmeas, essa sim tinha um parentesco, era uma mãe e uma filha, e mesmo assim, esses animais, eles tinham interações agonísticas, interações um pouco agressivas, mas ao mesmo tempo eles se toleravam, eles não partiam para o confronto físico propriamente dito. E o que é muito legal de se trabalhar também, um conceito muito interessante para se trabalhar com colar e GPS é o conceito de cluster, então o cluster é um agrupamento de pontos no mesmo local, na mesma região, então significa que o animal ficou muito tempo naquela área, então vale muito a pena a gente estar em campo e entender o porquê que aquele animal ficou tanto tempo lá. Então aqui você tem alguns pontos, vários pontos, na verdade, da onça teorema, então mais uma vez, cada pontinho amarelo desse aqui é uma hora da vida da teorema, aqui eu selecionei um quadrante dos pontos dela, você vê aqui pelo menos quatro clusters, você tem dois, três clusters aqui pequenos, esses clusters pequenos ou são locais de descanso do animal ou no caso uma presa, então o animal matou a presa e se alimentou dele por algum tempo, gerando esse padrão de movimentação. Agora, clusters grandes como esse, que significa que o animal passou dias nesse local, até então a gente não sabia exatamente o porquê, desconfiava, mas só teve certeza a partir de 2013 quando a gente tinha colar GPS na Esperança, que é a grande mãezona que eu falei lá atrás, e a Esperança em 2013 formou esses grandes padrões de cluster, esses grandes aglomerados de pontos, então, usando aquele sinal VHF que eu falei há pouco, uma equipe foi seguindo ela, ela saiu daqui e foi caminhando para um outro local, uma equipe acompanhou ela e aí, então, a equipe se subdividiu, uma foi acompanhando ela no sinal VHF, ela foi tentar caçar, inclusive, e se comunicando via rádio com a outra equipe que acessou a pé essa região aqui, esse cluster, e chegou lá, se deparou com essa cena, uma cena incrível, acho que indescritível a emoção, eu não estava aí, infelizmente, não tinha chegado no safari em 2013 ainda, mas maninhada de trigêmeos, o que é raro, não é raro, mas é pouco comum para onça pintada, eles tinham poucos dias de vida, de cinco a sete dias de vida nessa época, eles são cegos ainda, então toda a percepção do ambiente eles fazem abrindo a boca, sentindo os cheiros através de uma estrutura que eles têm no céu da boca, então super legal, e mais legal ainda é saber que os três filhotes sobreviveram, os três chegaram à idade adulta, essa daqui é a Gaia, a Gaia a gente monitora até hoje, ela já é avó, a savana ficou na área da esperança um tempo, depois ela dispersou, e o Ipe, como geralmente os filhotes machos fazem, ele dispersou completamente da área, foi para outra área, a gente nunca mais registrou, depois eu vou falar um pouquinho mais disso também, e essa daqui é para vocês entenderem, a gente chama de toca, essa foi a primeira de uns toca, entre aspas, de monça pintada em vida livre, foi descoberta, foi descrita, mas não é uma toca propriamente dita, nesse caso era um tronco caído, e ali que ela escolheu para dar luz aos trigêmeos, vocês podem ver também que é uma área completamente cercada dessas bromélias espinhosas aqui, que a gente chama de caraguatá, então é uma área muito densa, bem difícil de acessar, e esse foi o local que a esperança escolheu. No mesmo ano, a natureza, que também é filha da esperança, mas de maniada anterior, formou o mesmo padrão de pontos, então aí a equipe já estava mais ligada. Demorou um pouquinho a equipe conseguir chegar nesses pontos, assim, a natureza está lá, e levou quase uns três meses, aqui, isso aqui é a felina, é a filhote da natureza dessa linhada de 2013, final de 2013, aqui ela já está com uns três, quatro meses de idade, e aqui a natureza deixou ela numa toca de tatu, embaixo de um tronco, então ela ficava aqui escondidinha, e ficava só nas imediações da toca, e sempre sozinha, a não ser quando a natureza vinha para amamentar, ou para interagir com ela. Ela ficava muito entediada, de ficar ali sozinha, então você vê ela interagindo também com os caraguatás, então mais uma vez a presença de muito caraguatá em volta, como forma de proteção, deixou o local quase que impenetrável, todas as imagens com armadilha fotográfica que a gente instalou lá para entender, sempre lindinha demais a felina, e sempre ela, então sempre interações entre a felina e a natureza, mas alguns meses depois, a gente, um dos nossos biólogos viu a natureza no aberto, acompanhada da felina, que a gente já conhecia, e para surpresa geral, apareceu um novo ser aqui, que é o felino, que é um machinho, que a gente também conseguiu monitorar por bastante tempo, e que a gente desconhecia, a gente não sabia da presença dele, da existência dele, então isso foi muito legal, então nos fez perceber que a estratégia da natureza foi separar os filhotes, ela mantinha um no lugar e mantinha o outro no outro local, a gente pensa que pode ser uma estratégia para evitar o infanticídio ou evitar a predação desses filhotes, porque se um predador chegar, um macho ou uma outra fêmea com a intenção de matar esses filhotes, ela vai encontrar um, matar um e não vai matar o outro, então pode ser uma estratégia que esses bichos tenham desenvolvido ao longo da evolução, é uma especulação ainda, não é uma certeza. Aqui algumas informações interessantes sobre o tamanho das linhadas das onças pintadas, então aqui a gente fez uma comparação com um estudo feito em Belize, na América Central, pelo Alan Rabinovitz, que foi um dos maiores pesquisadores de onça pintada que já existiu, faleceu há alguns anos também, e lógico, a área que o Rabinovitz estudou é uma área muito parecida com a Mata Atlântica, uma vegetação mais densa, bem diferente do Pantanal, então pode explicar um pouco das diferenças que a gente observou, então a gente viu que mais de 65% das linhadas eram de filhotes únicos, um quarto das linhadas de gêmeos e trigêmeos somente 8,6%, enquanto que o Rabinovitz encontrou mais da metade das linhadas de gêmeos. A média que a gente descobriu aqui, então variou de 1 a 3 filhotes por linhada, uma média de 1,43, numa razão sexual, uma predominância, uma ligeira predominância de fêmeas das linhadas, de 1,15 para 1 macho, então é quase 1 para 1, metade macho, metade fêmea, mas também esses dados vale enfatizar que eles podem não refletir o tamanho real das linhadas, porque a gente só vai saber o tamanho real de uma linhada se a gente encontra esses animais na toca quando eles acabaram de nascer, que daí a gente vai lá e pode contar quantos animais de fato nasceram, porque para muitos dos grandes felinos, se tem muita informação disso para leopardo, para puma, para leões, há uma alta taxa de mortalidade desses filhotes nos 3 primeiros meses e a gente geralmente através de outros métodos, seja através da câmera, seja através de observações, a gente começa a ver esses bichos só a partir dos 3, 4 meses, às vezes 6 meses de idade, então pode ser que muitos filhotes morreram ao longo desse caminho e a gente acabou não detectando. Esse aqui é um gráfico também interessante da gente observar é que as onças elas acasalam o ano inteiro, então aqui as barras em preto é os machos acompanhando as fêmeas, cortejando as fêmeas, então você vê aqui que eles acasalam o ano todo, algumas variações mensais, mas relativamente já esperadas, e aqui as barras em branco mostrando onde a gente de fato viu cópula, o animal cortejando é uma coisa, a cópula realmente efetiva, confirma que o animal está ali para tentar reproduzir, mas a gente viu uma relação direta entre cortes e cópulas. Os horários das cópulas também é super legal, então as onças pintadas elas costumam ficar, a gente encontrou uma variação de 1 até 5 dias juntos, macho e fêmea juntos, tem um grande amigo meu lá do Pantanal Norte, o Ailton Lara, ele já relatou que lá nessa região ele já viu um casal ficar junto por quase duas semanas, então muito tempo que esses animais ficam, aqui o que a gente acompanhou, enquanto o macho e fêmea estão juntos acasalando, eles não caçam também, então você vê já depois do quarto, quinto dia, os animais estão assim, completamente vazios, não tem nada no estômago, a não ser que eles encontrem uma carcaça que alguma outra onça matou, ou algum bicho que morreu por outras causas, mas eles geralmente não caçam nesse período. e é um processo extremamente desgastante para eles, os hormônios estão à flor da pele, provavelmente eles têm um superaquecimento das funções metabólicas enquanto estão acasalando, então a gente vê que eles acasalam principalmente nas horas mais frescas do dia, principalmente aqui no fim de tarde, início da noite, a gente vê um pico, então eles ficam, o que a gente observa, eles ficam juntos o dia todo, mas aí quando o sol baixa a temperatura fica mais amena, eles começam a acasalar e aí eles acasalam a cada 10, 15 minutos, é um negócio extremamente intenso que elas fazem, mas também quando a temperatura está mais tranquila, em dias de chuva também eu já vi as onças acasalando bastante, mesmo nessas horas nessas horas da tarde, aqui do meio dia em diante. então tem mais relação com a temperatura do que com o análogo propriamente dito. E também a gente esperou encontrar uma relação das cópolas com os nascimentos, as onças pintadas aqui mostraram um pico de nascimentos dos filhotes aqui em abril e maio e outro pico entre outubro e novembro e aqui essa barrinha, essa linha aqui, ela representa as chuvas na área, então o Pantanal tem essa característica de ser bem e ter essa sazonalidade de estações e chuvas e secas, então o pico de nascimento maior é no fim da estação chuvosa, então o início da estação seca e aqui outubro e novembro é o início da estação chuvosa, então aparentemente elas têm esses picos sazonais de nascimento de filhotes, talvez tenha relação com a disponibilidade de presas, principalmente aqui época de reprodução de jacaré, então vai ter muito jacaré disponível, as fêmeas de jacaré andando em lugares mais secos, às vezes no fim da seca aqui os jacarés também estão passando de um açude para outro, então eles comumente são encontrados em áreas secas e ali eles ficam quase que mais vulneráveis à predação, então pode ter esse tipo de relação, pode ter relação com chuva também, enfim, a gente acompanhou ao longo desses anos 56 ninhadas de onça pintada, então é muita coisa, mas a gente considerou para as análises apenas 38 ninhadas de 21 fêmeas diferentes, porque esses filhotes dessas 38 tinham menos de 6 meses, então a gente conseguiu estimar o nascimento deles com maior precisão, porque tem filhotes que a gente foi registrar e já tinham mais de um ano de vida, então para você saber exatamente o mês que ele nasceu é um pouco mais difícil, a precisão diminui, então a gente excluiu das análises. Então 34,2% dos filhotes nasceram nessa época de abril-maio e 23,7% em outubro-novembro. A gente esperou uma relação de cópulas com nascimentos que a gente não encontrou, as onças aparentemente acasalam de forma quase uniforme ao longo do ano, então eles não possuem estação reprodutiva, então eles acasalam e tem filhotes ao longo do ano inteiro, por mais que esses picos existam, não há diferença estatística significativa. Cópulas e reprodução, isso é uma das coisas mais legais em termos de comportamento, inclusive a gente já se prometeu um artigo sobre isso, é uma das coisas que mais me atraiu, mais me chamou a atenção, é o fato das onças não acasalarem somente com finalidades reprodutivas, então a gente viu que mais de 40% das fêmeas que a gente viu acasalando, elas tinham filhotes ou elas estavam prenhas, ou seja, elas não iam engravidar, digamos assim, a partir de uma cópula, mas mesmo assim elas estavam lá acasalando com os machos, então nesse gráfico aqui a gente chamou de cópula não reprodutiva, quando as onças, quando as fêmeas tinham filhotes ou estavam prenhas nessa época, cópulas reprodutivas, aqui reprodutivas entre várias aspas, mas supostamente as onças registradas aqui estavam receptivas à fertilização e aqui a fertilização propriamente dita, aqui em pontilhado, que basicamente são os nascimentos que a gente tinha no gráfico anterior, subtraídos três meses, que é mais ou menos o período de gestação de uma onça pintada, mas a gente também não encontrou diferença estatística significativa entre as cópulas reprodutivas e a fertilização. Então as onças, inclusive tem um grande pesquisador, alguém de inspiração que é o George Schaller, ele já falava que a reprodução em felinos ela é pouco eficiente, então os animais precisam casá-la muito repetidas vezes e mesmo assim pode não fertilizar a fêmea, então isso é bem interessante. Então o fato das onças acasalarem sem fins reprodutivos, essas fêmeas com filhotes ou prenhas, a gente especula que pode ter uma função de anti-infanticídio, para que os machos acabem não matando os filhotes delas no futuro. Então a questão do infanticídio ela é muito bem descrita para leões, então principalmente quando um bando os machos assumem um bando novo, expulsam os leões que estavam nesse bando, eles acabam matando todos os filhotes deles e assim as fêmeas entram no cio mais cedo e acabam ficando receptivas a um novo casalamento, uma nova fertilização. Para leopardos isso também é bem relatado, inclusive o infanticídio é uma das principais causas de mortalidade de filhotes de leopardo na África, então isso é bem interessante e evolutivamente falando, a onça pintada é muito próxima dos leões e muito próxima dos leopardos, eles pertencem ao mesmo gênero, o gênero pantera, para a onça pintada a gente tem dois casos de infanticídio relatados lá na região do Porto Jofre, no Pantanal, o mesmo caso aqui é uma fêmea, a mãe saiu para caçar ou fazer alguma coisa, essa fêmea que entrou onde o filhote estava escondido, achou ele, matou e levou embora, a gente não sabe se comeu ele também ou não. E essa estratégia de acasalar com vários machos, mesmo sem finalidade reprodutiva, poderia gerar uma confusão na paternidade, ou seja, se ela acasala com muito macho e às vezes até no mesmo período de si ela acasala com três, quatro machos diferentes. Quando aquele macho encontrar ela no futuro com um filhote, ele pode pensar que aquele filhote é dele, então ele não vai fazer nenhum mal, não vai tentar matar esse filhote, porque ele vai se lembrar daquela fêmea, ele sabe que ele acasalou com ela, então potencialmente aquele filhote é dele. Mas isso pode gerar um efeito contrário, o fato de ele não reconhecer a paternidade. Isso foi registrado em Emas, no Parque Nacional das Emas, onde eles viram, o macho e a fêmea tinham um colar GPS, então eles viram pela movimentação dos dois, que o macho ficou acompanhando a fêmea alguns dias, até que ele conseguiu alcançar ela, e depois a equipe foi a campo e encontrou os dois filhotes mortos. Então eles pegaram, como ele já tinha o material genético do macho e da fêmea, que tinha um colar, eles pegaram o material genético dos dois filhotes, fizeram as análises de DNA, não era o DNA do ratinho, mas eles fizeram o teste e viram que ele era o pai dos filhotes, então ele matou a própria prole, então foi até relativamente triste, mas a natureza não tem muito essas regras que a gente criou. Algo também que eu gosto bastante dessa questão ecológica, comportamental, é o cuidado parental, no caso das onças pintadas, ele é feito só pela mãe, então como eu falei, as fêmeas acasalam com vários machos enquanto elas estão no cio, e acho que nem elas na verdade sabem quem é o pai dos filhotes, inclusive a gente suspeita que tem unhadas múltiplas, às vezes uma ninhada que tem dois ou três filhotes, que esses filhotes sejam de pais diferentes, isso não foi provado ainda, mas ocorre, por exemplo, com leões. os machos só acasalam com as fêmeas e não cuidam dos filhotes, mas pode ter esse efeito de proteção por conta do acasalamento que eu estava falando há pouco. Dispersão e filopatria, então só explicando o que é cada coisa, então dispersão é quando o animal nasce numa área e ele vaza, então por exemplo, eu dispersei da casa da minha mãe, fui morar bem longe, ela está lá em Santa Catarina, no Pantanal, então eu dispersei. E aí tem a filopatria, a filopatria é quando o animal geralmente ele fica dentro da área da mãe ou em áreas muito próximas da área da mãe, por exemplo, minha irmã é mais filopátrica e eu sou um dispersor. Para a nossa pintada a gente vê que é quase uma regra, um ano e meio de idade esses filhotes desgarram de vez da mãe e passam a viver por conta própria, isso não significa que eles não se encontrem, que eventualmente eles não compartilhem em carcaça, mas um ano e meio eles desgarram, a mãe não quer mais saber daquele filhote, ela vai ser até um pouco agressiva com ele para ele desgarrar. A gente tem pouquíssimas exceções, tem a manduvi, por exemplo, que é uma das onças que a gente segue, ela teve uma ninhada de trigêmeos, que era o acuri, boca e uva e o carandá, e eles ficaram por mais de 20 meses junto com ela e agora recentemente eles também desgarraram. Então a gente vê que essa dispersão ela é sexo-assimétrica, isso é mostrado aqui por esse gráfico, né? A gente vê que dos 27 machos que nasceram na nossa área de estudo, todos eles dispersaram, nenhum deles permaneceu na área natal. Teve dois machos que nasceram, desgarraram, ficaram um tempinho aqui na área, foram embora, depois voltaram, ficaram mais um tempinho e aí foram embora de vez. Então a gente pode considerar que 100% dos machos dispersaram. Agora das fêmeas, das 33 fêmeas que nasceram, a gente viu que 12 dispersou e 21 permaneceu na área da mãe ou próxima da área da mãe. Então isso é um dado super legal e é interessante quando tem ninhadas que tem, por exemplo, duas fêmeas na mesma ninhada, uma fica e uma vai. Então isso é algo que a gente também tem observado. Então as fêmeas são muito mais filopátricas enquanto os machos são dispersores. Isso é muito bom para a variabilidade genética das populações. Porque se tanto machos quanto fêmeas permanecessem naquela área, eles vão começar a cruzar entre si. Então irmão cruzando, neto acasalando com a avó, vice-versa. Então seria muito ruim para a saúde genética dessa população. É um processo que a gente chama de endogamia, cruzamento endogâmico. Então é muito bom que os machos dispersem, vão para outras áreas, acasalhem com fêmeas que eles não conhecem, que eles não têm parentesco, enquanto machos de fora venham e acasalhem com essas fêmeas que permanecem aqui. Eu falei um pouquinho disso lá atrás, sobre a questão de agressividade em onça-pintada, a gente registrou, isso são dados até 2020, a gente registrou interações agressivas entre fêmeas, foram 16, entre fêmea com macho, 6, e entre macho com macho, apenas 4. Então para quase 10 anos de estudo, isso é muito pouco. A quantidade de avistamento que a gente tem, a quantidade de câmera que a gente tem, é muito pouco para um animal que é considerado tão agressivo. Então eu acho que desmistifica um pouco dessa agressividade também. Aqui é um dos vídeos super legais, aqui está a fera, a fera está aqui à esquerda da imagem, aqui está a gatuna e o filhote da gatuna, o Victor. Foi uma treta bruta dessas duas numa área alagada. Foi uma cena linda, mas ao mesmo tempo tensa também. Inclusive eu até comento, que é essa imagem, eu tive que editar bastante ela para, porque na hora estava tremendo muito, foi um momento muito forte e que depois eu tive que editar para estabilizar o vídeo. Mas é muito interessante notar a presença do filhote aqui, do Victor. A gente viu que nessas 16 vezes que as fêmeas brigaram, 100% das vezes havia a presença de filhote, ou seja, é uma estratégia de defesa das mães. Aqui a mesma coisa, também são duas fêmeas, aqui tem a Isa, aqui tem a Nusa. A Isa está completamente perdida aqui, não é a área de vida dela, mas ela resolveu explorar um novo lugar e se deparou com a Nusa. A Nusa nessa época tinha uma filhote, que era a Juju. E vocês podem ver, rolaram algumas interações agressivas desse dia, mas foi muito, o comportamento que a Nusa fez foi mais de marcação. Vocês podem ver que ela estava ali se esfregando nos galhos, mostrando o tamanho dela, ficando de pé, o quanto ela era forte, o quanto ela era grande. Eles têm glândulas, né, no pescoço, onde eles deixam cheiros, então ela está esfregando nos galhos, mostrando para a Isa que aquela área é dela. Então, ela conseguiu expulsar a Isa dessa região. Então, mais uma vez, em 100% das vezes que ocorreram interações agressivas entre fêmeas foi por causa da presença de filhotes. Então, as fêmeas, as mães tentando expulsar as outras fêmeas. Aqui já é uma interação agressiva macho-macho. Esse daqui é o felino. Vocês viram lá, filhotinho, lá atrás. E esse ignorante aqui, gigante ao sombra. Momentos de tensão também, nesse dia, os bichos estavam bem próximos do carro, na verdade, eles se aproximaram do carro, não com o intuito de vir próximo do veículo, mas por causa dessa interação. E a gente registrou somente quatro interações agressivas entre machos. E nas quatro vezes, em 100% dos casos, tinha uma fêmea no cio envolvida. Então, isso nos leva a crer que as fêmeas brigam para defender seus filhotes, os machos brigam para acessar fêmeas no cio, para acasalarem. E essa daqui, uma interação entre uma fêmea e um macho. Esse aqui é o fantasma, com a teorema. Também uma interação super agressiva e também, nas seis vezes que ocorreram interações entre machos e fêmeas, interações agressivas, brigas, envolviam, as fêmeas estavam com filhotes. Também uma forma de proteção deles contra um macho que pode matar o filhote dela, mas também, 100% das vezes, nesse caso, tinham carcaças. Então, os machos, na verdade, foram mais atraídos pelas carcaças do que pela presença da fêmea ou do filhote. Dieta. Aqui a gente tem a nossa querida fera se alimentando de um coati. Ao longo desses anos, a gente começou a coletar essa informação a partir de 2015 e até esse ano a gente viu, encontramos aí uma predominância de jacaré do Pantanal como o item preferido das onças. Aqui eu estou só considerando presas silvestres, animais selvagens. Então, jacarés aí despontando, acho que é quase 45% mais ou menos das predações de animais silvestres é composto por jacaré, seguido por capivaras, por queixadas, que é uma espécie de porco do mato, coatiz, tatu galinha, tatu peba, porco monteiro, que é uma espécie exótica, uma espécie invasora. Então vocês acabam controlando também. Tamanduá Bandeira, o cachorro do mato, o lobinho, o cateto, o veado campeiro, tamanduá mirim e, por mais, por incrível que pareça, lobo guará também. Então, inclusive, essa predação de lobo guará, a gente escreveu uma nota científica sobre isso, que foi publicada esse ano na Cat News, sobre a natureza. A natureza encontrou uma toca de lobo guará e predou os três filhotinhos. isso aqui ocorreu durante um passeio que um safari estava fazendo com hóspedes e, inclusive, essa foto o hóspede cedeu para a gente que foi para a publicação. A gente também fez um estudo bem interessante sobre a relação das onças pintadas com as árvores. Então, se tinha pesquisadores mais antigos, caçadores, também relatavam bastante que as onças só subiam em árvores quando elas se sentiam ameaçadas, quando elas estavam acuadas, mas isso vinha justamente de relato de tentativa de captura ou de caça, em que eles levavam cachorros para o mato, que iam farejando as onças, e quando eles encontravam, quando eles acuam as onças, ou elas ficam no chão, tentando se defender, mas extremamente acuada, ou elas sobem em árvores. E aí, as pessoas, ou no caso de pesquisa, injetam o dardo, ou no caso de caçadores, de forma brutal e ilegal, acabam atirando nesses animais. Então, a gente quis entender um pouquinho mais desse comportamento, que a gente viu que elas usavam muito mais do que com outros motivos também, então a gente fez um estudo comportamental, a gente conseguia um recurso da National Geographic para fazer esse estudo, e até então não se tinha nada na literatura publicada sobre esse comportamento, até que esse ano, felizmente, saiu um artigo na Ecology do Emiliano Ramalho e alguns coautores lá do Mamirauá na Amazônia, sobre esse comportamento alucinante das onças pintadas. Porque nessas áreas, nessa região da Amazônia, no Mamirauá, durante a cheia, durante o pico da cheia, a água invade a floresta, a coluna d'água chega a atingir mais de 10 metros de profundidade, e então as onças passam a adotar um estilo de vida semi-arbóreo, é muito doido, elas passam basicamente a viver no alto das árvores e não são qualquer árvore, são árvores gigantescas, essa aqui tem mais de 30 metros de altura e está lá uma onça melânica, ainda um macho, descansando lá no alto. Então, o que os pesquisadores, o Emiliano e a equipe dele descobriram, é que as onças, nesse período de cheia, por 3, 4 meses do ano, elas passam a se alimentar muito de macacos e de preguiças e outras presas semi-arbóreas. Então, isso é fantástico, a capacidade de adaptação dessa espécie às diferentes condições ambientais. E aqui, uma seleção de vídeos do estudo que a gente fez aqui no Pantanal. Então, a gente colocou câmeras em cima e embaixo da árvore, embaixo para ver as onças subindo e descendo, e em cima para avaliar o comportamento. e em cima e em cima em cima e em cima de um Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Colocamos 36 câmeras. Então 18 em cima, 18 embaixo. Um período entre novembro de 2018 a janeiro de 2020. No total foram quase 64 mil vídeos. Então deu muito trabalho para criar todo esse material. Pegamos aí 1.031 vídeos de onças pintadas. Elas usaram as árvores em 80 dias diferentes. 31 animais diferentes. 31 onças diferentes foram registradas nesse estudo. 20 fêmeas, 11 machos. E a gente utilizou um etograma para fazer a avaliação. Então o etograma é uma planilha de comportamento. Então eram vários comportamentos padronizados para felinos que a gente utilizou. E para as onças pintadas nós registramos um repertório total de 86 comportamentos diferentes. 78 deles tinham alguma relação com as árvores. Então esses outros oito comportamentos aqui que não tinham relação com as árvores. Mas era um registro quase que ocasional. Do bicho só passando na frente da câmera sem nem sequer olhar para a árvore. Não cheirar, não fazer nada. Isso aqui também é um estudo que está para ser publicado também. A gente viu uma predominância então de fêmeas com filhotes no alto das árvores. E também elas ficavam por muito mais tempo descansando lá no alto. A gente também fez uma classificação de peso. E a gente viu que os animais com peso mediano. As onças aqui, as fêmeas variam aí de 60, as fêmeas adultas de 60, 100 quilos mais ou menos. Enquanto os machos adultos variam aí de 105 até 140 quilos ou mais, um pouco mais até. A gente viu que as onças nessa categoria aqui também ficaram, foram mais registradas e ficaram mais tempo no alto das árvores. As onças com mais de 120 quilos não foram registradas. Então machos muito grandes não subiram nas árvores. E enquanto o repertório comportamental, a gente viu também que as fêmeas adultas com filhotes e os filhotes tiveram um repertório maior, tanto em cima quanto embaixo da árvore. Também talvez tenha relação, porque eles ficaram mais tempo nela em cima e embaixo. Então talvez tenha relação com esse fato. Aqui um gráfico mostrando os comportamentos embaixo da árvore, as categorias comportamentais. Então a gente viu que os machos adultos, eles passaram muito tempo explorando embaixo da árvore, cheirando o tronco, tentando entender um pouquinho das informações. E marcando, muito tempo marcando, seja com urina, seja com garra. Enquanto as fêmeas sem filhotes, elas ficaram mais tempo explorando, e geralmente explorando as marcas deixadas por esses machos aqui. Então mostrando a importância da comunicação indireta para essa espécie. Ou seja, a comunicação que esses animais deixam através de cheiros, através de marcações visuais. Então isso é muito, muito importante para o animal que ocupa grandes áreas de vida. Então é algo bem interessante de ser avaliado. Aqui são os filhotes. Os filhotes ficaram mais tempo em comportamento afiliativo, mais interagindo com sua mãe ou com seus irmãos. Enquanto as fêmeas com filhotes ficaram mais tempo inativas, geralmente dormindo, normalmente descansando dos pestinhas dos filhotes delas. Isso aqui é uma imagem bem legal. Isso aqui é o Joker. O Joker é o maior macho que tem aqui na área. Pesou mais de 140 quilos. Vocês viram que ele foi na árvore, cheirou, levantou a cauda e urinou. Um spray de urina aqui no tronco. Isso no dia 9 de abril de 2019. No dia 15 de abril, seis dias depois, vem a tropeira, que é uma fêmea que a gente monitora, acompanhada de quem? Do Joker. Então, provavelmente, eles já foram interagindo através de olfatos. Ela também, provavelmente, deixou suas marcações em outros lugares, mostrando que ela estava receptiva, que ela estava no cio. E eles foram se encontrando até a casalária. E aqui o Joker, mais uma vez, reforçando sua marcação, reforçando seu território e a dominância dessa área. Então, isso é muito legal, esse tipo de comportamento. Quem tem gato em casa também deve ver bastante esse tipo de comportamento. E aqui, isso é uma imagem ilustrativa, mas é uma outra fêmea, já pirilampa. Pirilampa também, cheirando o mesmo tronco. E esses barulhos no fundo, esses latidos, são as capivaras. Então, as capivaras, quando vêm as onças, elas começam a vocalizar, para alertar todo mundo. Aqui já o comportamento em cima da árvore. Isso é bem interessante também. A gente viu, aqui está, o três representa o número de vídeos, mas foi uma única ocasião em que as câmeras flagraram um macho subindo no alto da árvore. Ele ficou muito mais tempo se locomovendo lá em cima, andando pela árvore, muito tempo explorando. Isso porque seis dias antes, a fera tinha passado quase que três dias consecutivos utilizando aquela árvore, então ela deixou muito cheiro, muita informação. E ele subiu lá para tentar entender, tentar ver o que estava acontecendo com a fera. A gente viu que as fêmeas sem filhotes gastaram um tempo considerável marcando lá em cima, enquanto que as fêmeas sem filhotes ficaram calmas ou inativas, mais uma vez descansando dos filhotes. E os filhotes também acabam seguindo as mães e ficaram muito tempo inativos lá no alto. Esse aqui é um comportamento legal. Esse aqui é um casal que está em comportamento de cópula. A fêmea que subiu é a gaia e esse daqui é o monteiro. Então a gente já observou algumas vezes esse tipo de comportamento. Como eu falei, o macho e fêmea, quando eles estão acasalando, eles ficam muito tempo juntos, com vários dias consecutivos acasalando. Então é muito cansativo para os animais. Então a fêmea, como os machos, dificilmente esses bichos pesados sobem nas árvores, as fêmeas pegam, sobem lá para descansar e dar um tempo do macho, enquanto ele fica aqui embaixo esperando, geralmente marcando. Vocês viram ali o monteiro arranhando o tronco, que já está muito arranhado inclusive. E ele fica urinando em volta e esperando ela descer. A gente também viu que elas usam principalmente nas primeiras horas da manhã, das seis às nove da manhã, horário mais comumente usado das árvores. A gente esperava encontrar uma relação do uso das árvores com as chuvas. Então como o Pantanal alaga por alguns meses do ano, a gente esperava que elas usassem mais as árvores no período da cheia, como um lugar mais seco mesmo, em busca de área seca, mas a gente não encontrou essa relação. Então aqui você tem o uso das onças nos diferentes meses da amostragem e aqui as chuvas acumuladas de cada mês. Então a gente não encontrou relação estatística significativa. A gente também viu uma certa preferência por algumas espécies de árvores, principalmente o tarumã e as figueiras. Foram as duas espécies de árvores mais utilizadas pelas onças pintadas, que tem relação provavelmente com o docel mais fechado, mais sombreado. A estrutura dessas árvores é muito legal também, porque eles formam vários galhos na horizontal, então tem muito local bom para elas ficarem tranquilas lá em cima. Alex, agora começa a parte dos lobos guarás. Então se quiser abrir para perguntas sobre onças pintadas, a gente já responde também. Tá bom, então eu vou fazer as perguntas, que são várias, viu? E aí a gente faz um intervalinho de 15 minutos, tá bom? Pode ser? Perfeito, combinado. Tá bom. Vou ler aqui para você então. A primeira pergunta é do Ian Rodrigues. Ele pergunta, sobre as onças, você já viu mudança do padrão de uso correlacionado à movimentação de pessoas na região ou algo do tipo? Grande Ian, obrigado pela pergunta. A gente não viu, na verdade, principalmente aqui na Caimã, onde a gente está há mais tempo. Essas onças, elas nasceram, cresceram com a presença dos peões, com a presença dos turistas, com a presença de todos os funcionários. Inclusive tem onças que a área de vida delas, inclusive abrange a área onde a gente vive, a vila. Então as onças literalmente passam na frente da porta. E elas estão muito acostumadas. Na verdade, a gente tem visto, inclusive, uma... Lógico, também a nossa equipe tem aumentado bastante nos últimos anos, né? A gente tem mais equipamento. A gente, inclusive, tem visto mais onças nessa região da sede, onde tem maior atividade humana do que nos anos anteriores. Então a gente não vê uma correlação negativa entre a presença das pessoas e a ocorrência de onças pintadas. Isso porque aqui a caça já é proibida desde a... Lógico, a caça é proibida no Brasil desde 1967, né? Mas a gente sabe que se caça no Brasil inteiro. Mas aqui é completamente proibido qualquer tipo de caça, qualquer tipo de perseguição desde a década de 80. Então é um ambiente muito seguro. Então elas se sentem muito seguras aqui. Todos os encontros para elas são muito tranquilos, porque a gente sabe como se aproximar de carro, como se comportar. Então não tem essa relação. Elas estão bem tranquilas aqui. A outra pergunta é da Ana Flávia. Ela perguntou se vocês já conseguiram observar a cópula entre o mesmo casal de onças em outros anos. Sim, essa é uma pergunta muito boa, bem interessante. A gente não testou isso, não colocou no papel, mas é algo que eu também tenho muita curiosidade. Na verdade, a gente tem essas informações, é só estudar. Mas parece que ocorrem alguns casais que são preferenciais, sabe? Parece que aquele macho gosta de casalar mais com aquela fêmea e vice-versa. Então tem alguns casais que se repetem aí por anos e anos consecutivos. Isso é bem legal. Tem, inclusive, fêmeas que às vezes saem das áreas completamente fora das áreas de vida delas, vem a casar lá em outro local em busca dos machos. E tem machos que saem também das áreas deles e vão do outro lado da fazenda procurar as fêmeas, acasalando com elas em anos consecutivos. Isso é bem interessante. Bem, a Nicole perguntou se quando as mães encontram com os filhotes mais tarde, pode acontecer um comportamento agressivo ou normalmente eles tendem a reconhecer e ficam tranquilos? Eles se reconhecem, né? Eles passam, como eu mostrei um pouco mais cedo, quase um ano e meio juntos, né? Então eles se conhecem por várias características, entre elas o olfato, o cheiro. Mas ocorrem, sim, interações agressivas. Principalmente se essa mãe já está com uma ninhada nova. Então eu já vi muitas vezes, principalmente próximo de carcaças, né? A filhote mais velha de outra ninhada, ela já está independente, vim se aproximar para comer e a mãe dar um pau nela e expulsar ela dali. Talvez mesmo em proteção dos irmãos mais novos. Então isso é bem interessante também para desgarrar de vez, né? Falei, meu, sai do meu pé aí, vai caçar por conta que eu não... Deixou comer de boa. A Sofia perguntou se essas interações agressivas normalmente levam à morte. Boa pergunta também, Sofia. A gente não esperava que isso aconteceria aqui, né? Porque é uma área, como eu falei, muito protegida, muito grande, que tem muita presa silvestre, muita presa doméstica também. Então é um ambiente que a gente, olhando, avaliando, a gente considera equilibrado, mas mesmo assim nós encontramos duas onças que certamente foram mortas por outras onças. Uma delas foi a garoa, que era uma onça que a gente tinha... monitorava há bastante tempo. Foi a primeira filhote que o Safari registrou, filhote pequena, né? A primeira fêmea, a primeira filhote a nascer desde que o Safari foi criado. e ela foi morta por outras onças, a gente não sabe exatamente quais, mas ela foi morta no entorno de uma carcaça. Foi um dos meus dias mais tristes que foi ter encontrado ela morta no mato. Mas a gente não sabe exatamente o porquê. São raros, né? Então, em dez anos de estudo, nós encontramos duas onças. Na verdade, na outra área que a gente tem estudado, nós encontramos um outro macho que possivelmente também foi morto por outras onças. A Tabata perguntou se as fêmeas, elas vão mais para cima, acredito que, afrontosas do que os machos. É, aparentemente sim, né? Eu acho que esse comportamento maternal, essa agressividade maternal, acho que ela é muito aflorada mesmo nas fêmeas quando elas estão com filhotes. Então, elas tentam eliminar, expulsar qualquer ameaça para a prole dela. Então, isso parece ser muito mais aflorado. Mas elas também têm, por outro lado, elas têm uma tolerância maior em outros momentos da vida, em carcaças também, mas a presença dos filhotes realmente é um agravante para esse comportamento agressivo, mais agressivo das fêmeas em relação aos machos. Certo. E a última pergunta é a da Juliana. Ela perguntou se essas interações entre macho e macho acontecem também para chamar a atenção da fêmea no cio. Acho que não é nem para chamar a atenção, acho que é para tentar expulsar outro macho mesmo. Como eu falei, eles evitam muito entrar nesse confronto físico, porque isso pode gerar um ferimento grave ou até a morte. Então, eles evitam bastante. se vê que existe até uma certa hierarquia entre os machos. Às vezes você vê, a gente já viu algumas situações que estava um macho ali acasalando com a fêmea. Quando chegou um outro macho maior, mais velho, esse macho deu no pé e liberou espaço para esse bicho mais dominante. Então, acho que é mais para expulsar. Até naquele vídeo entre o felino e o sombra, é bem interessante que nesse dia a gente ficou ali horas e horas acompanhando esses bichos. Teve esse momento ali que foi muito agressivo, de um embate físico mesmo, mas a maior parte do tempo era uma demonstração de força. A gente viu o sombra escoltando, literalmente, caminhando lado a lado, tipo, ombro a ombro e afastando o felino com o corpo para longe da fêmea que estava no cio. Então, são comportamentos bem interessantes de se observar em vida livre. Ah, tem mais uma perguntinha aqui. Essa a gente vai para o intervalo. Acho bem interessante. As onças abatem lobos guarás ou elas se alimentam quando elas encontram a carcaça? Essa foi a pergunta do João Neto. Fala, João. Cara, elas matam mesmo. Tem alguns registros. O lobos guarás acaba virando presa mesmo, tanto de onça pintada como de onça parda. No caso ali da natureza, eram filhotes, então eram animais extremamente vulneráveis, indefesos. A mãe provavelmente estava forrageando, com busca de alimento, alguma coisa assim, e os filhotes estavam desprotegidos naquele momento. Mas existem, a gente nunca registrou, mas existem sim casos de predação de animais adultos. As onças são muito oportunistas, isso vale a pena enfatizar. Se elas acham carcaças de animais que morreram por outras causas, elas também se alimentam, elas aproveitam bastante. Certo, então foram essas as perguntas. Mas Edu, queria falar que o pessoal está alucinado com os registros aqui que você mostrou para a gente. Os vídeos são todos incríveis, tem gente que queria morar no vídeo, tem gente que queria estar lá de qualquer forma também. Então, muito obrigada por partilhar com a gente. E aproveito para dizer, pessoal, que eu vou deixar aqui o arroba do Edu, do Instagram dele, para vocês verem os registros desse cara. São, assim, espetaculares, de verdade. Então, não deixem de conferir. Aproveita o intervalo, vai lá, veja. E também corre lá no Instagram do On Safari, que está rolando um sorteio super bacana. Então, vale a pena participar. Então, a gente se vê daqui a 15 minutos, às 7h20. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto